São esses os objetivos que foram passados para nós abordarmos. Precisamos entender a dinâmica das principais megatendências em África. Isso precisamos compreender bem, compreender como essas megatendências afetam a segurança. Em África. E entender, compreender como líderes do setor de segurança em África. Precisamos nós entender as implicações das mesmas. Deveremos sempre começar no início. O mais importante, primeiro. No final das contas, precisamos entender, compreender o nosso ambiente estratégico. E o ambiente estratégico em África é incrivelmente complexo. Muito complexo. O motivo por que os senhores estão aqui é porque espera-se, é uma expectativa de que os senhores possam moldar de forma positiva esse meio ambiente. Com certeza é essa a nossa expectativa. Os senhores são líderes da área de setor de segurança, líderes emergentes. E é vossa responsabilidade moldar esse ambiente. E para isso precisa compreendê-lo, precisa compreender esse ambiente. É fácil? Não. Com certeza não. É incrivelmente difícil essa tarefa. Muito difícil, incrivelmente difícil, porque para entenderem, plenamente entenderem, é preciso estar de olho em cada um desses aspectos, dessas partes que interagem. E isso é difícil. Veja o ambiente estratégico como um diamante, um diamante com várias facetas. Os diamantes não são, tem somente dois lados. Seria, não teria valor? O valor do diamante bem tem, eu não sou especialista em diamante, mas depende do número de facetas. da claridade e vários aspectos, mas vocês, os senhores, como os estrategistas, precisam entender cada aspecto do diamante. E isso é difícil. À medida que examinamos esses aspectos, é bom perguntarmos a nós mesmos. Certas perguntas, quais são os impactos dessas megatendências? E quais as implicações? As implicações estratégicas, as implicações no sentido de segurança. São essas as questões que quero que os senhores ponderem. E talvez nas perguntas e respostas possamos engajar em mais. Qual o resultado que queremos? O que queremos como resultado disso tudo? Como moldamos o ambiente estratégico de forma que essa conclusão, esse resultado seja alcançado? Não temos escolha. Precisamos moldar o ambiente estratégico. Outra pergunta que quero que os senhores pensem é como chegamos a esse resultado desejado. Como? Como mobilizamos os recursos para que cheguemos lá? Como empregamos esses recursos? Como gerimos esses recursos para que cheguemos lá? Para esse resultado desejado? Por favor, reflitem sobre isso. Há também uma implicação importante no sentido de segurança. Como na função de funcionários do setor de segurança, nós temos essa responsabilidade? Às vezes, eu quando, anteriormente aqui no Centro África, o meu cargo, o meu trabalho, de gerir os recursos do setor de segurança em África, o que me perguntavam muito é, bem, nós voltamos para os nossos países e sempre temos esse problema de explicar por que temos tantos recursos escassos do Estado e não produzimos nada, não temos resultado. Os ministros de agricultura dizem, olha, vamos produzir alimentos. O ministro de saúde diz, nós vamos proporcionar saúde à população. Então, o setor de segurança diz, isso tem tantos, esses recursos escassos estão sendo desperdiçados. Não é a maneira mais precisa de examinar o setor de segurança, porque nós também produzimos um bem muito importante. Qual é o bem que se produz, o bem público que se produz? Qual é? Silêncio não é uma opção aqui numa sala cheia de autoridades do setor de segurança. Nem os senhores sabem bem o que estão a criar, a produzir. Quase. Segurança. É, estão a criar uma situação de segurança. Segurança. Sem segurança, nada realmente funciona. Segurança é o quê? Para a nação, o que oxigênio é para o corpo humano. Sem segurança, a nação não funciona. Precisamos imaginar as implicações de segurança dessas megatendências das quais estamos a falar. Próximo slide. A doutora Resnick já cobriu isso, as mudanças demográficas, a população do continente, digamos, somente isso, está a aumentar muito rapidamente. Muito rapidamente. E continua a crescer até 2050, talvez 2,5 mil milhões de habitantes. Talvez seja mais, até meados do século, 25% da população do mundo será africanos. Próximo slide. O que é muito mais importante é a idade média dos países. Veja, Japão, 48% China, 38% Índia. Nigéria, a idade mediana é 18%. 18%. E a taxa de fertilidade também é muito, muito elevada. Quais são as implicações em termos de segurança disso tudo? Alta taxa de natalidade vai contribuir muita pressão sobre esses recursos escassos. Os recursos já são escassos. Agora temos mais pessoas a alimentar, mais cidadãos a instruir, educar, a dar escola. Temos que proporcionar serviços de saúde. A expectativa é de que estão a entrar nesse mundo para ter uma vida decente. Nós não trazemos os seres humanos para esse mundo para sofrerem. É muito importante, são importantes essas implicações, como se distribui os recursos. A inabilidade de fazer isso bem terão as consequências. Talvez a violência, o conflito, a consequência, talvez seja um amplo recrutamento para grupos extremistas. Porque os grupos extremistas estão a proporcionar uma forma alternativa de enfrentar as coisas em África política, sociedade, etc. Já que o Estado em África não está a proporcionar os bens, vamos ser francos, o Estado não está a oferecer os bens. O cidadão, então, está a pensar quem vai proporcionar o que eu preciso. E se alguém vier com um discurso que convence e dizer eu vou proporcionar e alguém dizer venha para mim, eu tenho o que você precisa, as pessoas vão seguir este. Há também essas implicações de segurança, urbanização. A doutora já falou sobre isso. A única coisa que eu diria nesse sentido, sem repetir o que ela diz, é que existem implicações estratégicas à questão da urbanização. Como uma pessoa, eu que nasci em África, tenho uma noção da situação urbana em África. Se formos ser francos, algumas das situações urbanas em África não são muito atraentes. Eu não vou mencionar uma ou outra cidade em particular, mas existem algumas cidades que são muito próximas a serem ingovernáveis. Há certas regiões das nossas cidades onde não se pode ir. Bem, simplesmente não vai lá, porque não são seguras. Às vezes, mesmo a polícia não pode entrar nessas áreas. Como assegurar, então, que todas as áreas urbanas estejam bem governadas? Essa implicação estratégica, todas essas cidades estão a crescer rapidamente. Uma boa porcentagem delas são... Favelas, por definição, não são proporcionados a elas os bens. Mesmo água potável, esgoto, infraestrutura, não existem as implicações estratégicas dessas cidades crescentes, urbanização. Como as governamos? Como tornamos essas cidades, cidades seguras? Essas são as implicações estratégicas chaves. Não sei se eu somente... Eu tenho somente cinco minutos. Todo tipo de cidade... Que tipo de cidade queremos? Que tipo de cidade precisamos? São essas as implicações estratégicas? Como garantirmos que as cidades sejam áreas? Onde se pode ir? Essas áreas... Onde não podemos ir? Isso afeta todos os cidadãos. E a classe média... Que está a aumentar... É suficiente dizer que a classe média em África... Está a aumentar muito, muito rapidamente. Em 1980, 1990 e por aí fora... Muitos dos meus colegas queriam encontrar dados para 2020. Uma das coisas que acontecem quando se trabalha em África... É que é difícil encontrar certos dados. Mas entendem que a classe média está a aumentar... A expandir-se muito rapidamente. Depois, as características dessa população da classe média... As implicações estratégicas desse aumento da classe média... Sabemos intuitivamente... Que a classe média é de importância chave para o desenvolvimento. É por essa razão... Que em desenvolvimento é de importância para várias coisas... Paz, estabilidade, etc. Nada disso não se consegue chegar a paz sem o desenvolvimento. De forma alguma... Não se pode chegar à segurança sem o desenvolvimento. Então, a classe média... Vamos chamá-la de... O promotor do desenvolvimento... Porque se concentra no desenvolvimento... Por razões que já conhecem. Então, o desenvolvimento e a boa governação... Não nos esqueçamos disso... Promovem a boa governação melhor do que ninguém. E algumas implicações estratégicas... Dessa parte da população... Vão exigir... Querem mais segurança... Mais desenvolvimento... Mais bens públicos... Temos que escutar a classe média. Também há implicações... Em relação à crescente classe média. Porque essa população é incrivelmente sensível... Às confusões... Não há nada que a classe média... Deteste... Mais do que violência... Turbulência... Insegurança... Toda uma categoria... Toda uma família... Se por um lado... A classe média... É de importância crítica... Absolutamente... Para o desenvolvimento... Vai fugir... Da insegurança... Então... O vosso principal papel... Como responsáveis... Pelas... Segurança... Tenho que criar... As condições... Para que a classe média... Esteja satisfeita... Para fazer aquilo... Que faz melhor... Promover... A prosperidade... O desenvolvimento... Boa governação... Etc... Etc... Então... Cuidem... Das camadas... De classe média... Mudanças climáticas... Já se falou disso... Podemos dizer... Que... As mudanças climáticas... Podem deter... Ou inverter... O desenvolvimento... E nesse slide... Vemos alguns... Dos desafios... Que são... Prementes... Em África... Já... Existem conflitos... Como a doutora Resnick... Mencionou... Então... Essa ligação... Às mudanças climáticas... Vimos comunidades... Que... Se davam bem... E... De repente... Isso já não acontece... Tem receios... As comunidades... Estão... Vivendo lado a lado... E captando sinergias... De repente... Passam a... Trocar... Armas... Espingardas... Há implicações... De natureza... Securitária... E... A escassez... De alimentos... E de água... Já foi mencionado... E... Quando... Além disso... Há jovens... Desempregados... Temos então... Uma... Mistura... Terrível... E agora... Para concluir... Porque... Só tenho... Um ou dois minutos... As tecnologias emergentes... Já foram mencionadas... E... Estou preocupado... Muito preocupado... Com... O segundo tema... Desinformação... E... Informação errónea... Todos nós... Sabemos... Que... Quando... Visitamos... Países... Em África... Toda a gente... Está com... Um... Telemóvel... As pessoas... Abraçaram... As tecnologias... Adaptaram-se... Essa tecnologia... Para melhorar... As suas condições... De vida... Esse... Telemóvel... O telefone... Que carregam... Também... Pode ser usado... Como... Uma... Arma... No sentido... Em que... Os... Países... Os... Governos... As instituições... Que... Têm... Um... Interesse... Estratégico... Em... Completamente... Informar... Informar... Mal... Desinformar... As pessoas... Em África... É... Algo... Que... Acreditamos... Que... É... Uma coisa real... Mas que não é... O que acreditamos... Ser a verdade... Não é... Isso... Realmente... Isso... Isso... Pode ter... Implicações... Estratégicas... Em África... Isto já está a acontecer... Aliás... Alguns dos nossos... Aliados... Que... Por muito tempo... Tiveram... Uma presença sólida... Em África... De repente... A sua presença... Não é... Muito bem... Entendida... Nem é... Bem-vinda... E... Olham em torno de si... E... Perguntam-se... O que aconteceu... O que aconteceu... É que... Certa... Arma... Quase... Invisível... Foi utilizada... Muito eficazmente... E... A utilização... Dessa... Arma... Mudou... Alterou... O ambiente... Estratégico... Temos que... Prestar... Atenção... Especialmente... A essa... Conexão... De... Mídia... Social... A informação... E... Informação... Errónea... Porque... Estamos... Perante... Um... Enigma... Por um lado... Temos... Uma... Sociedade... Aberta... Por outro lado... A sociedade... Pode ser... Utilizada... Para... Desestabilização... Como... É que... Os responsáveis... Pelo setor de segurança... Vão... Fazer... Isso... Vão... Lidar... Com isso... Eu não tenho a resposta... Mas pelo menos... No tempo que vamos ter aqui... Durante estas... Três semanas... Poderemos... Encontrar... Algumas... Respostas... A... Estas... Questões... Estratégicas... E... Seguritárias... Muito importantes... E é tudo da minha parte... Muito obrigada... A todos... A... Tchau... 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 Seis... Tchau... Obrigado.